Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e galera estamos finalmente nas oitavas de final da Copa do Mundo e no vídeo de hoje vamos enfrentar a Gana, é isso mesmo, o elenco que a gente vai jogar é o elenco aí na nossa formação atual né 4-3-3 mas eu vou fazer algumas alterações, bom vocês viram no último jogo que o nosso querido Gabriel Jesus jogou demais galera e eu vou estar colocando ele aí na vaga como titular no lugar do Rafinha, o Rafinha que é um jogador que é um pouco mais lento então eu vou estar colocando aí o Gabriel Jesus na ponta direita tá, e pra fazer essa junção no lado direito eu vou estar trocando o Daniel Alves e colocando o Danilo galera, é isso mesmo, você pode ver que ele está um pouco desgastado tá o Neymar aí já perdeu um pouco também de físico aí, ele já está ficando um pouco desgastado, mas é aquilo né galera bom, outra alteração que a gente vai fazer também é colocar o Eder Militão no lugar do Marquinhos, é isso mesmo galera o Eder Militão vai estar entrando no lugar do Marquinhos e a gente vai estar fazendo a alteração da junção dos lados onde a gente vai colocar o Thiago Silva na zaga direita e o Eder Militão na zaga esquerda, beleza? bom, formação vai ser a mesma tá, a gente está aí com o Richarlison, Vini Jr., Gabriel Jesus, Neymar, Fred Casemiro Alexandro Militão, Thiago Silva, Danilo e no gol o nosso querido goleiro Alisson, beleza? então sem mais enrolação e bora pra partida! vamos nessa, imagens ao vivo, aqui no Zayu Mistério, no Catar, a bola já já vai rolar eu sou o Gustavo Villani, tem o meu lado na cabine, Caio Ribeiro e hoje temos mais um jogaço da Copa do Mundo FIFA, oitava de final Caio, estou esperando uma grande partida, quero te ouvir eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani ninguém vai querer ficar pelo caminho e a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes e aí você Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Danilo é titular com o Alexandro, um em cada lateral. Casemiro vem para o jogo com o Fred no meio. E o Richard Lisson fecha a escalação no ataque. Caioba, e para você, das partidas que você viu, qual o gol do Brasil mais marcante em Copas do Mundo? Para mim foi o do Falcão na Copa de 82 contra a Itália. Só que a gente acabou perdendo o jogo e caindo fora. Então eu queria lembrar de um outro gol super importante no caminho para o título de 94. Que foi aquele do branco de falta contra a Holanda nas quartas de final. E o outro lado, escalação também definida na tela. Caiu, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Pilani, na prática vai ter uns 3 lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. E vai rolar a bola então, galera. A Gana saiu com a bola aí. Vamos ver que a gente precisa... Gente, ganhando, a gente vai estar indo para as nossas queridas quartas de final. Quem será que a gente vai enfrentar, hein, galera? Quem será? Vamos que vamos. Já começando aqui, ó, o Neymar. O Neymar, ele está um pouco cansado. Está um pouco debilitado. Mas olha o ataque que a gente já conseguiu aqui. E o goleiro Zig sai. O goleiro Zig sai. Não conseguimos. Vamos lá. Thiago Silva. Danilo. Mais à frente. Richardson. Richardson joga no Neymar. Neymar tenta driblar. Tenta fazer a graça dele. Tocou bonito. Richardson marcado. Não conseguiu fazer a finalização. Vamos que vamos. Opa. Não pode deixar essa bola desse jeito, ó, para os caras, ó. A bola desse jeito não tem como. Boa. Ele passa que passa. Leva melhor. Boa. Alisson. Valeu a pressão. Intercepta o ataque. Segura Alisson. Calma o jogo. Danilo. Joga mais à frente. Gabriel Jesus. Opa. Que belo drible do Gabriel Jesus. Garantindo a sua vaga aí, então, na seleção titular aí, no lugar do Rafinha, hein, galera. Olha só. Rafinha começou jogando. Não estava fazendo uma bela de uma partida. Entrou o Gabriel Jesus aí. Começou a controlar bem o jogo. Saindo, aparecendo nas pontas. E olha aí. Fred. Richardson. Richardson, se essa bola passa para o Richardson, dá bom, hein. Vamos lá, vamos lá. Boa. Neymar. Richard. Richardson. Oh, a bola bateu na zaga. Sobrou. Boa. Eu acreditei que era a pênalti. Eu vi o cara caindo ali na rasteira. Eu achei que era a pênalti. Falei, meu Deus do céu. Agora ferrou. Mas vamos lá. Continua o jogo. Boa. Danilo. Danilo passando. Quem que está para cabecear? Vamos lá, Brasil. Vamos, Brasil. Chegou um pouquinho atrasado o Richardson. Bola muito forte. Jogo está mais pegado, hein, galera. Jogo pegado. Finaliza o jogo. Neymarzinho apareceu algumas vezes. O Alisson fez belas defesas. Mas é aquele jogo, galera. É aquele jogo que qualquer lance pode decidir a partida, né. Não estamos criando tantas jogadas. Estamos com 45% da posse de bola. Mas vamos para a frente, galera. Segundo tempo está aí. Rola a bola, segundo tempo. O Neymar já toca na bola. Joga para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior aparecendo mais na frente. Com a velocidade, a gente consegue trabalhar melhor. Ó, Richardson. Neymar. Neymar ficou. Falta. Achei que tivesse pegado, mas pelo jeito atropessou na bola. O juiz entendeu que não foi nada. Neymar. Brinca, Neymar. Brinca, Neymar. Brinca. Faz o baile, Neymar. Camaldinho. Camaldinho. Preciso para cortar o passe. Vamos. Vamos, Richardson. Vamos, Richardson. Vamos, Richardson. Deu vantagem. Deu vantagem. Ô, louco. Deu vantagem. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Vamos para a substituição. Vem comigo novo no time. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Boa, Alisson. Jogada perigosa. Se nós não conseguir realizar um ataque, nós vamos acabar tomando, galera. Vamos lá, Jesus. Mais na frente. Neymar passou. Ó, Neymar. Ó, Neymar pedindo a bola. Hum. Cabeceio muito, muito feio. Não foi dessa vez. E os caras estão conseguindo um belo de um ataque aí. Estão conseguindo criar oportunidades que a gente não está. Bom, vamos fazer uma substituição aqui. Vamos tentar voltar aqui, então. Vou colocar o Paquetá de meia, tá? Vou colocar ele no lugar do Fred, mas aí eu vou jogar o Neymar para trás. E o Neymar, ele vai ficar como atacante. E o Richardson vai ser substituído, galera. Vamos colocar o Bruno Guimarães aqui. E vamos jogar o Marquinhos no lugar do Thiago Silva. Porque o Thiago Silva, ele está muito, mas muito cansado mesmo. Fazendo, então, assim, as três alterações, né? Bom, vamos lá. Essas bolas não dá para deixar. Vamos lá. Vini Júnior. Puxar na velocidade, Vini. Boa. Aplicado, hein? 80 minutos. Vamos lá. Tem a posse, Fred. Vamos lá. A marcação da Bote toca pela linha lateral é arremesso. Jogo parado, substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Vini. O Neymar pediu. Passando. Boa. Paquetá. Para o Neymar. De voleio. Calma. Bela. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Puxar o ataque, Vini. 89 minutos. Último lance. Último lance. É no coração. É no coração. Gabriel Jesus. É o nome dele. Aos 90 minutos mais acréscimos. O Brasil abre o placar e garante. Assim estão as vagas nas quartas de final. No último lance. O jogo já indo para a prorrogação. Gabriel Jesus. Cruzamento ali do Vini Júnior. Apareceu o Gabriel Jesus ali. Sem chance para o goleiro. Bola batida daquele jeitinho que o Gabriel Jesus gosta para o fundo do gol. Para comemorar a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 do Catar. Boa. É isso, galera. E o juiz vai apitar o jogo. E o juiz apita o jogo. Finaliza. Brasil classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Com o gol de Gabriel Jesus no final. Bela, bela, bela. Bela partida. Jogo acirrado aí. Não criamos tantas oportunidades assim. O que a gente criou. Acabou desgastando. Acabou errando. Acabou finalizando mal. Mas tá aí, galera. O jogo é assim mesmo. Copa do Mundo. É emoção. Então, quartas de final. O Brasil classificado. É isso mesmo. Vamos que vamos. Dá uma olhadinha. Quem que a gente vai pegar, então, nas quartas de final, galera. Porque, rapaziada, o negócio tá louco, hein? Então, tá aí a classificação. A gente vai pegar a Espanha. A campeã da Copa do Mundo de 2010. Que derrotou, então, a Croácia por 3x2. Temos também aí a Inglaterra passando aí junto com a Austrália. A França perdeu nas oitavas de final pro México de 5x4 aí nos pênaltis, galera. E é isso, galera. Vamos que vamos. Dá uma olhada. Ainda não teve o resultado de Portugal ali pra gente poder ver. Classificação, então. A gente vai pegar aí a Espanha, tá? A Espanha nas quartas de final, galera. Vamos que vamos. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe daquele jeitão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o like. Se inscreve no canal. E logo já temos o jogo de Brasil contra a Espanha. Não perca essa série que tá maravilhosa, galera. Um abração, valeu, falou. Fui, fique com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. E até o mais.